Deixa eu pensar aqui, é Thanatos né, vamos pensar não porque a gente já teve aí a última opção aí, o que que aconteceu com Thanatos, se eu não tivesse até o Juni, beleza né, mas aí eu tava de Juni, Thanatos contra o Juni é tenso. Eu vou botar um Luni aqui velho, ó, dois, três, quatro, cinco, seis e mil vidas técnicas. Espera ele brilhar na rodada dois. Cara, o cara tá com um combinho de saca de gêmeos. Tá bom ativar aqui também na primeira vez né. E o dano foi bom viu, o dano foi cabuloso. Tem ainda o poder da roca aqui né velho, acabou o poder da roca. Ué, ô Jeff, por isso que a gente usa aqui velho, que é a perfeição, isso aqui é a perfeição. E virou lenda hein. Aqui eu não vou poder ativar a Juni, deixa eu dar uma curada aqui no Aproditch né. Ah, deixa eu esconder aqui o meu Orfeu já de uma vez. Vou colocar no Hypnos aqui, mas... Porque eu acho que ele vai no outro né. Eu acho que ele vai no Milo. É, deu uma explosão bacana aí cara, mas barulho por hoje né. O que é isso? O BR, eu no Hypnos lá nem sei, eu uso víbora ou voreiro? Vamos conferir aí na próxima gameplay. Mas a saga do cara tava top. E olha só, imagina se você faz aquilo no Milo Divino, o Milo Divino ainda anula o dano né velho. Cara, o Milo é importável. Beleza, uma comandante Pandora, ó, uma exclamação. Ó, tá usando o Hypnos também, show. Ambos com o Orfeu. Não tem o Tanato né, porque... Banho o Tanato. Ó, cadê meu Hypnos aqui ó. E pelo saco de Loureiro. E pelo saco de Loureiro. Não, eu só não queria esse ser maligno aqui velho. O que poderia ser um custo zero, show de bola aqui. Tá bom, nada mano. Cair dependendo da situação, dá pra dar do torrado, né. Na rodada 3 dá pra dar do torrado aqui na contagem. Ou na rodada 2 mesmo né, se eu não ativar o Orfeu. Ó, infelizmente eu vou ter que deixar ele visível, que todo mundo joga depois. E o Hypnos não pode jogar. E tipo assim, o... Pô, você tá usando o Shiryu, sério. Na próxima rodada, meu Orfeu vai estar mais lento. Porque o Hypnos e o Hypnos não vão conseguir colocar também o selo né. E se o Hypnos quiser colocar selo em mim, seria somente na rodada 3, na ação do Orfeu. E aí E aí E aí Tem. Oh, isso é? Deixe se agressar. Vamo energizar um dano aqui. Se é? É. Nem o time que precisa, né. Não dá pra tentar usar o seu corpo. O que é isso? Eu sou o que é isso! Eu sou o que é isso! Eu sou o que é isso! A sorte minha aqui é que ele vai trocar de vida talvez duas vezes, mas a sorte é que ele não tem energia para dar uma kill. Olha a vida da galera do oponente! Vamos lá! Deixe-me aqui! Agora vamos! Tá bom que ele tá maximizando o dano aqui do Xion! Vai ficar show! Vai ficar show! Vai ficar show! Será que agora ele já voltou a curar infelizmente? Olha lá! Meu Orfeu ainda tá de boas ali! Tô pensando se eu ativo 1, né? Não sei se ele vai maximizar muito o dano! Essas correntes nível 5 dele parece que é na cobra de dano! Pô, já tá atacando o capo! Porrada ali pelo menos já... Não vai dar pra dar dupla porrada de qualquer jeito! Acho que eu vou proteger aqui o... Não vou pensar... Acho que vou proteger aqui o... A gente vai ver que eu estou indo! Tô mais, que bosta, hein? É, hippie, né? Que fala, ah, o Lucy chega mesmo, seja bem vindo, Lucy! Tanto bem. Obvive o destri. Oh, o Elton chegando aí também, seja bem vindo, Elton! Não sei se o cano dele já gastei as energias dele tudo, a vida dele, a primeira vida, tinha que ter uma marca, né? Pela lenda. Ih, agora foi, né? Infelizmente. É, fechamos com uma derrota, mas vida certa. Vida certa. Hoje eu acho o time mais vitórias do que derrota, pelo menos. Infelizmente. Infelizmente. Música. Transcrição e Legendas Pedro Negri